O Osto Oliveto, gênio da publicidade brasileira, nos deixou no dia 13 de outubro. Ele estava hospitalizado desde junho do ano passado devido a graves problemas pulmonares. Olha, muitos já se falaram aqui sobre esse camarada que revolucionou o mercado publicitário. Mas eu gostaria de deixar aqui a minha simples homenagem. Seja bem-vindo ao Papo de Arte. Fala, galera. Bem-vindo aqui de volta ao Papo de Arte. Como sempre tenho dito aqui no início dos meus vídeos, não esqueça de dar o seu like no vídeo. E se você não estiver inscrito, inscreva-se e deixe também aqui o seu comentário. Isso é muito, mas muito importante para o canal. Isso simplesmente vai me proporcionar condições de levar até você mais e mais conteúdos relevantes de tudo que envolve arte. Então dá aí o seu like, se inscreva e deixe também o seu comentário. Não vai te custar nada. Vamos nessa? Na verdade é o seguinte, boa publicidade é fundamental. Boa comunicação sempre dá para fazer. Mas primeiro tem que ter um bom produto. Então a gente precisa primeiro arrumar o produto. Porque a pior coisa que um mau produto pode ter é uma boa publicidade. Porque ela faz com que ele seja descoberto como um mau produto antes. Pessoal, falar do Austin Oliveto para mim é algo muito interessante. Porque simplesmente durante boa parte da minha vida profissional eu trabalhei com publicidade. Em agências de propaganda, jornais, revistas, criando anúncios, produzindo vídeos, etc. E sempre tive, aliás, muitos publicitários também tiveram, uma admiração tremenda por essa figura, que era uma das mentes mais criativas do país. E falar do Austin Oliveto é trazer à memória muitas e muitas propagandas que entraram aí para a história da publicidade, e por que não, da televisão brasileira. Eu posso citar aqui várias campanhas, mas eu quero destacar apenas duas. Por exemplo, o Garoto Bombril com o ator Carlos Moreno, que atuou, se não me falha a memória, por uns 35, 36 anos como garoto propaganda da Bombril. Aliás, o Carlos Moreno entrou para o livro dos recordes, pela campanha publicitária, que ficou mais tempo no ar na história do mundo. Ou seja, olhar para o Carlos Moreno era você associar, evidentemente, a campanha da Bombril. Não tinha como, né? E o outro comercial produzido pelo Austin Oliveto foi o meu primeiro sutiã, com a modelo Patrícia Luquez. Na época, ela tinha aí 11 aninhos. A propaganda foi criada em 1987, e o comercial mostra alguém, provavelmente a sua mãe, deixando uma caixa na cama, e logo chega jovem, aparentemente chateada, mas se encanta aí com o presente, e a propaganda termina com a seguinte voz. O primeiro balizéria a gente nunca esquece. É interessante, pessoal, que essa frase, ela entrou aí para a história, no sentido de sua reutilização, digamos assim, né? Tipo, o primeiro beijo a gente nunca esquece, o primeiro carro a gente nunca esquece, a primeira bicicleta a gente nunca esquece, enfim. Uma ideia que foi parafraseada aí trocentas vezes, por várias e várias pessoas, tendo como base o que elas viviam. E vale a pena destacar o seguinte, esse comercial, ele foi considerado um clássico da propaganda, e que está aí entre os 100 melhores comerciais de todos os tempos. O Austin Oliveto nasceu no dia 29 de setembro de 1951, iniciou sua carreira profissional, em 1969, aos 18 aninhos, como redator. E em 1970, migrou para a agência de propaganda DPZ, uma das maiores e mais importantes agências do país, e não demorou muito para começar a ganhar os seus prêmios. Em 1986, criou a agência W Brasil, é que levava aí o seu nome. E a Giza foi aí um sucesso tão grande, que em 1991, o cantor Jorge Benjó, é compôs a música W Brasil, em homenagem aí ao amigo. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. O Austin Oliveto, galera, foi muito mais do que o ícone da publicidade. Como eu falei anteriormente, o cara tinha uma mente brilhante, a sua maneira única de enxergar o mundo, e de nos devolver essas visões, fosse através de campanhas publicitárias inesquecíveis ou declarações provocativas, o camarada foi um revolucionário no sentido de entender o mundo na perspectiva das propagandas criadas por ele. Com a sua partida, ficou aí um enorme vazio no universo do pensamento criativo, maduro e coerente da publicidade. Ao longo de sua carreira, o Austin Oliveto quebrou, digamos assim, paradigmas na comunicação das marcas com o público, tornando-se uma figura central, não apenas na publicidade, mas também na cultura brasileira. Eu diria, pessoal, que ele subverteu as convenções da propaganda, introduzindo novas estéticas e abordagens que elevaram as campanhas publicitárias a um patamar quase que artísticos. Podemos dizer que foram campanhas que se tornaram verdadeiros fenômenos culturais. E o Austin Oliveto sempre compreendeu que a publicidade era muito mais do que vender produtos, era uma maneira, digamos, de contar a história. E com um olhar aguçado, ele conseguiu traduzir valores, emoções e mensagens que mexeram profundamente com milhões de brasileiros. Além dessas campanhas icônicas, ele foi responsável por criações que marcaram gerações, como, por exemplo, a campanha do cachorrinho dos amortecedores COFAP e o famoso homem da Bombril, como eu falei lá no início do vídeo. Enfim, a capacidade do Austin Oliveto de dialogar com o povo brasileiro era algo realmente impressionante, ele capturando aí a essência do país em seus trabalhos. O meu grande prazer com isso é fazer uma propaganda que cumpra as suas obrigações, que são vender produtos e construir marcas, mas que tem uma ambição maior, que é entrar para a cultura popular. Olha, quando a gente começa a analisar bem o trabalho do Austin Oliveto, tendo por base as transformações de simples anúncios e reflexões sobre a sociedade e a sua identidade cultural, a gente realmente começa a pensar, né, começa a entender que o camarada era único, diferente, o que o cara pensava aí fora da caixa. E uma coisa que vale a pena registrar aqui, pessoal, está relacionada às inúmeras propostas que ele recusou, propostas financeiramente gigantescas, para criar campanhas políticas, mas ele afirmava que, embora a remuneração fosse realmente excelente, ele não queria se envolver nessa área. Isso demonstra um princípio raro nos dias de hoje, especialmente em um ambiente tão competitivo e, por vezes, até desonesto no ramo publicitário. Eu optei na minha vida por nunca fazer nenhuma campanha política, não fazer marketing político. Nunca fiz. E não tenho dúvida que, se eu viesse a fazer, faria mal. Apaixonado pelo Corinthians, o Austin Oliveto chegou a ser vice-presidente de marketing do clube e foi também um dos fundadores do famoso movimento chamado Democracia Corintiana, lá nos anos 80. E um fato triste na vida do Austin Oliveto, que chamou muita atenção do Brasil, foi o episódio traumático do sequestro que ele sofreu em 2001, quando ficou 53 dias no cativeiro. E, para finalizar esse vídeo, galera, eu digo o seguinte, né? O Austin Oliveto era um indivíduo hiper, hiper, criativo, inovador, uma figura que combinava sofisticação e simplicidade, de maneira única. Ele podia ir do luxo aos simples e segundos. Exemplo disso está no fato dele desprezar os jargões em inglês que seus colegas no meio publicitário gostavam muito de usar. Enfim, o cara, sem dúvida, foi uma figura crucial na história da publicidade e da literatura também. Escreveu nove livros. O mais recente é a segunda parte de sua autobiografia, direto de Washington, edição extraordinária, com histórias inéditas e um amplo caderno de fotos. Então, galera, deixe aqui a sua opinião a respeito desse publicitário genial e também escreva qual foi a campanha ou as campanhas criadas por Austin Oliveto que mais marcaram a sua vida. Fico por aqui, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo, grande Deus. Tchau! Ninguém ligou a televisão para ver um comercial, ninguém está na internet para ver um banner ou uma chamada. Então, a nossa obrigação é fazer coisas que tenham educação, que tenham brilho, que sejam sedutoras, que além da mensagem de venda, deixem uma coisa bacana para a vida das pessoas, que pode ser um simples sorriso para um sujeito que chegou cansado do trabalho. Tchau! Tchau!